Olá, nós estamos aqui hoje no programa Mais 50 com a psicóloga Valéria Moraes e vai nos responder sobre a AIDS na terceira idade. Olá Valéria, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, por que hoje a AIDS está muito frequente na terceira idade? Por que hoje está mais frequente na terceira idade? As pessoas já foram contaminadas há uns 10 ou 15 anos atrás e agora vieram manifestar as doenças. E outro caso que também vem ocorrendo são os homens ou mulheres, a partir dos 60 anos, talvez um pouco menos, que começaram a se relacionar com pessoas mais jovens e que não fazem uso do preservativo. Outra pergunta que eu vou fazer para você, crianças já nascem com AIDS. A estatística hoje é muito grande de crianças que já nascem com AIDS. Essas crianças têm condições de cura ou não? Bom, a forma de contágio para a criança, ela adquire, a gente chama de transmissão vertical, que é da mãe para o bebê. Esse contágio das crianças, então, ocorre no parto, quando nasce de parto normal, e a gente não sabe que a mãe é portadora do vírus HIV. Quando se sabe que ela é portadora do vírus, aí faz a cesárea. E o médico vai tomar todos os cuidados para que não haja essa contaminação no parto. sabendo que a mãe é portadora do vírus durante a gravidez, já entra com o uso de antirretroviral, que são os medicamentos usados para portadores de HIV. Para o bebê, já diminui a capacidade dele de estar desenvolvendo a doença em si. Então, isso vai diminuir muito as crianças que vão desenvolver a AIDS no futuro. Se essa criança nasce, confirma que é portadora do vírus HIV também, durante o primeiro ano de vida, a gente diz que tem a chance de negativar. O que é isso? Diminuir e zerar essa quantidade de vírus que a criança vai ter no organismo. Então, ela vai tomar a medicação antirretroviral por um ano e depois ela vai negativar. Aí vai fazer acompanhamento mensal, a cada seis meses, a cada ano, até ver que realmente ela não tem mais nada. Valéria, fala-se muito no banco de leite. E se a pessoa que doa o leite materno, esse leite materno, tem condição de ele estar contaminado com a AIDS? Tem condição de ele estar contaminado se uma mãe que é soropositiva doa aquele leite. Então, nos bancos de leite, são realizados os testes. Assim como é realizado o teste para o sangue, quando a gente doa sangue, todo o sangue vai para o banco e é feito exame e tudo para ver se está contaminado ou não. E não só com o vírus, não só com o HIV, mas hepatite e outras doenças que também a gente pode contrair através do sangue e do leite materno. Valéria, outra pergunta que eu vou fazer para você. se uma pessoa arrumar um namorado e ela vier a saber que esse namorado está com o vírus da AIDS, ela não está com a doença, mas ele está com a doença. Não tem perigo essa relação, mesmo usando o preservativo, não há perigo de contágio pelo beijo ou por outros meios de contágio para a pessoa que está a sangue e não tem problema nenhum com a AIDS? A forma na relação sexual de se prevenir contra a AIDS ou qualquer outra doença sexualmente transmissível é o uso de preservativo. Só tem essa forma, a forma mais segura. Agora, você contrai essas doenças através de uso de seringas contaminadas. Então, pode ser que você não mantenha a relação com o seu parceiro, não mantenha sem o preservativo. Você faz o uso de preservativo. Mas se vocês são usuários de droga e compartilham a mesma agulha, vai contrair da mesma forma. Então, quais são as formas de a gente estar contraindo a AIDS? Objetos pérfuro cortantes, que seria o uso de seringas e agulhas, tesoura, alicate, instrumentação cirúrgica, os materiais usados em cirurgia e que não foram devidamente esterilizados, através de doação de sangue, através de transmissão vertical, que é da mãe para o bebê e do aleitamento materno. E se não for dessa forma, você com certeza não vai adquirir AIDS. Pelo beijo, pelo abraço, pelo contrário, isso é muito bom. É bom que acolha o paciente portador do vírus. Vou fazer uma pergunta para ela. Valéria, me responda com toda sinceridade. Tem perigo de nós mulheres adquirirmos AIDS por nós fazermos as nossas unhas, para nós irmos a nossa manicure, sem levarmos os nossos alicatinhos? Nós corremos esse risco? Assim, pelas estatísticas, a gente não tem dados que comprovem, não existe ninguém que adquiriu AIDS e que só fez uso de alicate de unha no salão da manicure. Não tem. Todos os casos de pessoas que contraíram o HIV têm um histórico ou de homossexualismo ou de heterossexual, mas que teve relacionamento com outros parceiros, ou através de uso de seringas e agulhas contaminadas, ou na doação de sangue. Mas, assim, não tem alicate de unha. Você pode adquirir hepatite, você pode adquirir outras doenças. Hepatite, eu já ouvi falar que foi pego mesmo em manicure. Hepatite e outras coisas, mas a AIDS é um suspense, né? Porque tem muitas pessoas que dizem que uma pessoa que tem ouvido da AIDS esteve na manicure e o alicate da manicure foi cortado. ela acabou adquirindo a AIDS, mas não foi comprovado. Sobre a AIDS, há uma possibilidade de mais no futuro vir a cura da AIDS? É claro, e a gente está aqui é para isso, para estimular pesquisas, estimular que as pessoas busquem esse conhecimento, tirem dúvidas, façam prevenção, usem preservativo, a forma é essa de se prevenir. Então, que façam uso adequado, corretamente, do preservativo. Está sendo desenvolvido agora uma vacina, está em teste, a gente não tem como afirmar nada, mas está sendo testada, assim como está sendo testado o medicamento. Então, existe muitas coisas sendo feitas em busca dessa cura. Se vai demorar um ano ou dez, não sei te dizer, mas que as pessoas não estão paradas, esperando a cura cair do céu, não. A gente está, estão se mobilizando perante isso. E pelo sexo oral? É arriscado pegar AIDS? Sim. O sexo oral pode ser feito com uso de preservativo. Sem o uso de preservativo, a mucosa da boca e no pênis, você tem contato com o espermatozoide, com o esperma, que é aquele líquido da ejaculação, e ali contém o vírus. Então, se entrar em contato com a mucosa, com algum corte que você pode ter no interior da boca e que você não saiba, porque o contágio da AIDS se dá através de sangue e secreção. Valéria, tudo bem, você falou do caso da terceira idade e do preservativo, mas a gente já ouviu falar de casais que a mulher reclama de falta de lubrificação. E como usar, como fazer, por exemplo, uma pessoa que já faz muitos anos, talvez que não pratique o sexo, ou com seu marido, ou que esteja sozinha, e de repente, ela vai ter uma relação sexual com essa falta de lubrificação que chega a uma certa idade e a mulher tem. Como fazer para usar, ou deixar de usar, não pode, mas como ela vai fazer para usar o preservativo? Bom, é comum as mulheres perderem a lubrificação, diminuírem a lubrificação com o decorrer dos anos. O que a gente recomenda, os médicos recomendam, é que se faça o uso de lubrificante. Então, existe o preservativo que já é vendido com lubrificação, e além disso, você pode comprar em farmácias, supermercados, um lubrificante para auxiliar nessas relações. Aí ele impede da pessoa sentir dor, sentir algum incômodo que possa estar acontecendo. E outra pergunta, Valéria. Há casos de pessoas que têm alergia ao latex, que se diz, como que faz para essas pessoas usarem o preservativo se ela tem alergia? Eu já ouvi casos de moça que diz que tem alergia ao latex. E hoje a AIDS, nos jovens, ela está muito mais avançada do que na terceira idade. Como fazer essas jovens que têm esse tipo de problema? Como orientá-las? Bom, o que a gente tem que ver é assim, se essa alergia que elas têm é ao látex mesmo ou ao lubrificante que tem no preservativo. Então, uma opção é comprar o preservativo sem o lubrificante e compra o lubrificante à parte e faz uso dele à parte. Muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, foi muito satisfatória as suas respostas e nosso público vai ter um esclarecimento muito bom sobre a AIDS na terceira idade. E assim nós vamos encerrando essa programação de hoje, agradecendo a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento e nosso programa Mais de 50 termina o programa de hoje. Até a próxima! E agora?